Fala, galera! Multigão disponível, estamos aqui pra mais um vídeo aqui no canal. E, galera, é o seguinte, estamos aqui hoje porque a gente tem um vídeo muito legal. Rafa, muito da hora, o vídeo é misterioso, o vídeo é engraçado, o vídeo é top, top, top. Então a gente tem um desafio pra vocês, né, Rafa? Vamos! É o seguinte, galera, a gente quer que vocês tenham que deixar o like, tipo, vocês têm que socar o botão do like sem quebrar nada, tá bom? Vai com calma. Vocês têm que meter o dedão aí no like, beleza? Antes da gente chegar no chão, Rafa. A gente vai pular desse negócio, antes da gente chegar no chão, vocês têm que ter deixado o like e se inscrevido no canal. É simples, vocês têm que só se inscrever e deixar o like no vídeo. Então vamos lá, Rafa, pro desafio? Vamos! Não se esqueçam, mundiland.com.br, as camisetas mais lindas do universo. E agora vamos lá, Rafa. Três, dois, um e... Pula! Pula! Meu Deus, a gente já chegou aqui embaixo. É, então, eu pulei pra área toda errada. Enfim, galera, vocês conseguirem deixar o like, se inscrever, comentem pra gente saber. E aí a gente quer saber uma outra coisa também. Como foram os inícios das aulas? Comentem aí pra gente saber também. E agora vamos para o vídeo! Vídeo! Uuuu! Rafaela, o que você tá fazendo aí em cima? É, eu vou fazer uma espada de folha pra mim. O quê? Eu vou fazer uma espada de folha. Espada de folha? Oh! O que que é isso? É uma espada, ué. Eu sou uma ninja. Rafa! Oxi! Meu Deus, Rafa! É... Tu tá com roupinha de ninja por quê? Porque tu também tá. O quê? Porque tu também tá, ué. Ah, tu tá? Porque eu também tô. Sim, a gente tá brincando, não dá? Ai, mano, muito legal. Pera, eu tô também. Eu também tô com roupinha de ninja! Que bonitinho! Adorei essa roupinha. Meu Deus, adorei essa roupinha. Rafa? Ai, depois de tanto esforço... Ah, Rafa, deu, 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 com esse TT. Ah, Rafa, o que a gente tá fazendo aqui mesmo? Pera. Aquela ali é a casa que tu me falou? Ah, verdade, eu ia te contar. Ah! Ai! Ah, Rafa, cuidado... Ô, cuidado aí! Nada aconteceu! Ah, acho bom mesmo. Tadinha. Meu Deus, Rafa, é aquela ali, aquela casa que tu me contou? Eu... Ai! É aquela do meu... Do meu... Do meu amigo que eu tinha achado um dia. Ai! Cai também. É, tá... Eu peço pra ele uns TTzinhos. Tá, e a gente vai pra lá pra quê? Não sei, ele tava meio estranho, sabe? Não tava... Ah, ele tava esquisito? É. Hum... Nas últimas vezes que eu fui lá, todas ele não tava em casa. Ué? Pera, mas a casa dele tá meio destruída. Olha aqui de fora. É verdade. Tá vendo que tem uns buracos e umas coisas estranhas? Oh, meu Deus. Uou! Tô com um pouco de medo, Rafa. Pera, eu tô com um pouco de medo, Rafa. Essa casa tá meio destruída. Tu não acha que a gente deveria se equipar antes de entrar aí? Ah, meu Deus. Ai, meu Deus. Ouviu, criança? Ai, a espada até quebou aqui, pelo amor de Deus. É, pelo amor de Deus. A gente deveria se equipar antes de entrar aí. É verdade, porque essa armadura de ninja não vai aguentar o suficiente. Uou! Caraca, Rafa. Que armadura legal. Tu me deu uma super armadura de diamante. Pera aí, pera aí. Não vejo ela ainda. Eu acho que é melhor eu pegar uma pá também, caso a gente encontre alguma sujeira lá. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Uou! Agora sim, é verde. Caraca, caraca. Durinha, durinha, durinha. Boa. Tem picareta e pá de esmeralda? Quê? Picareta e pá de esmeralda? Claro que tem. Ó, então toma aqui, pega a de diamante pra ti e me dá a de esmeralda, porque a esmeralda combina mais comigo. Mas, Rafa, 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 o que será que a gente vai encontrar dentro dessa casa aqui? Meu Deus, eu não sei. Deve ser uma coisa muito... Hum, já, já, já. Hum? Eu não sei. Meu Deus, com medo. Toma essa mesmo, não tem a verde. Não tô achando. Tá, e tem alguma pá aí que tu possa me dar? Não precisa nem ser verde. Deixa eu pegar uns moranguinhos pra comer enquanto isso. Papazinha, eu sei. Rafa, tem um negócio muito esquisito acontecendo. Eu também acho. Ai, Rafa, vai logo, criatura. Tá, vamos. Isso daqui não quebra coisa. Eu pedi uma pá. Não, tá bom. Já tô com ela. Ai, Senhor, amado Jesus, amado... Tá, vamos entrar com calma aqui, Rafa. Primeiramente, a gente tem que ver aqui o que que... Oi. Rafa, tem uma esquisita. Rafa. Vai vendo, tchau. Ai, ai, eu tô com medo. Pera, tem uma porta aqui, Rafa. Tem uma porta, calma. Calma. Oi. Oi. Oi, que droga. Ela não abre de jeito nenhum. Não abre. Tá, então vamos subir. Vamos subir devagarinho aqui. Devagar. Vem devagar. Essa porta aí tá trancada da esquisita. Ai, tá. Ah, devagarinho. Vem comigo, Rafa. Eu tô com medo disso daqui de sabato. Tá muito quebrado. Olha ali. Eu posso ler? Tem um livro. O que que tá escrito? Pega. Cuidado. Cuidado. Deixa eu ler, deixa eu ler. O livro caiu ali embaixo, pera. Tem que pegar. Cuidado pra não cair. Peguei, peguei. Pegou? Tá. Deixa eu ver. O que que tá escrito? Não vá para o porão. Não vá para o porão? Só tem isso. O livro é só de uma página. Mas pera, o porão não é aquele lugar que tá trancado? Eu acho que é. A gente não tem mesmo como ir lá, então paciência. Vamos embora. Tchau. 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 A gente não deve fazer isso. Ai, o que que será que tem no porão? A gente vai ficar em pisciclo. Cadê o cara? Cadê o teu amigo? Será que ele saiu desse lugar aqui porque ele tava abandonado? Deve ter saído. Rafa, olha isso. Tem uns baús embaixo dessa sujeira toda. Olha, tem mais sujeira dentro. Que maravilha. Nossa senhora. Vamos tirar isso daqui e ver se a gente encontra algum baú com alguma coisa. É legal. Calma. Pega aqui. Não tem nada. Caramba. Vê esse daí. Vê esse daí, grande. Nada. Nada. Só sujeira, velho. Por que que eu guardar baús desse jeito? Meu Deus. Não, 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 não. Não é o que eu tô pensando, Rafa. Não, 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 não. Não. Ai. Meu Deus. Será que... Calma, calma, calma. Respira fundo. Respira, respira. E aqui. Epa. Será que essa chave aí abre o porão? O que que eu tenho? Não, não tento. Eu quero ir embora. Eu não quero. Tu não lembra do que que tava escrito no livro? Não abra o porão. Então, por isso mesmo que a gente vai abrir. Ué. É, mas é que tava escrito lá e não é uma boa ideia. A gente até lá instruava e que não... Não abra o porão. Deve ter uma coisa, um mistério muito legal. É, pode ser que tenha algum tesouro. Exatamente. Só por isso que eu espero que eu... Tá bom, tá bom, tá bom. Então é o seguinte. Vê se abre. Tá emperrado, me ajuda. Tá, vai. Ui, abriu, abriu. Calma, calma, calma. Tchau, gente, muito obrigada. Tô com medo, tô com medo, tô com medo. Tá muito escuro lá embaixo, tá muito escuro lá embaixo. Eu tô com medo. Eu gosto da luz solar. Luz solar. Não da luz do porão, do negócio do porão. Rafa, o que que tem lá, Rafa? Tem um escudo, tá, beleza. Eu vou dar uma espiadinha só e aí eu te aviso. Calma. Não quero ir, não. Uou! Ai, 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 ai. Marão, tem um monstro gigante, tem um monstro gigante, tem um monstro gigante. Rafa, tem um monstro. Calma, não bate nele, calma. Meu Deus. Ele tá te atacando. Sai, sai. Meu Deus, Rafa, ele tá atacando a gente. Cuidado, cuidado, cuidado. Não, 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 não. Sai de mim, sai de mim, zumbi. Calma, Rafa, calma. Vai devagar, vai devagar. Calma, vem cá, volta. Volta pra cá, volta pra cá. Sai daí, volta. Volta pra escada, só volta pra escada. Meu Deus, sai, zumbi. Sai, zumbi, desgraçado. Deixa eu subir. Me ajuda, bate nele, só pra eu subir. Ai, vou, vou, vou. Ai, não, velho. Ele é muito alto, ele é muito grande. Eu não vou conseguir subir nunca. Me ajuda. Vai, empurra ele. Empurra ele, empurra ele, empurra ele. Subi, subi, subi. Consegui, consegui. Ufa. Calma, subi. Boa, velho. É um zumbi gigante, mutante, Rafa. É um zumbi gigante, mutante, de diamante, velho. Ai, meu Deus. Ai, não, velho. Ah, não. Vai dar porcaria, Rafa. Vai dar treta. Ai, tá. Deixa essa chave aqui. Vai que alguém procura depois. Rafa, tu acha que a gente deveria derrotar o zumbi? Eu acho que sim, porque senão a gente iria ficar... Ia ficar um perigo. Imagina que horrível. É verdade. Esse perigo aqui, eu acho melhor a gente tentar solucionar. Ai, meu Deus. Não vai, vai. Tá, mas, Rafa, calma. Tu viu que atrás do zumbi tinha uma espécie de baú protegido, tu viu? Vi. Será que tem alguma coisa que o zumbi tá tentando proteger ou até mesmo esconder de todo mundo? Rafa, tá, vem cá, rápido. É, eu vou descer aqui então. E a gente vai derrotar esse zumbi, tá bom? Tá. Eu e tu. E vai. Começa. Bate nele. Mano. Meu Deus, ele é muito forte. Ele é muito forte, ele é muito forte. Ai, ai, ai. Calma. Ele tá me batendo, ele tá me botando muito pra longe. Eu nunca tinha visto esse vizinho. Ele só me mandava... Caramba. Ai, a gente derrotou. A gente derrotou. O que isso tem aqui? Peraí aí. Eu vou ver se tem alguma coisa nessas caixas. Não. Vê aí. Será que tem alguma coisa aqui? Caixa. Só tem caixas. Tudo caixas vazias. Ai, que esquisita. E aqui tem um baú que deve ter alguma coisa muito bombástica. Rafa, porque tava... Não abre. Tava falando o seguinte. Ó, sem abrir. Tava falando o seguinte. Essa picareta que tu me deu é de borracha de escola. Daqueles farelinhos. Tu é maluca mesmo. Obrigada. Tá. É... Rafa, dentro desse baú deve ter o tesouro mais tesourado do... Pera, tesourado? De tesouro? O tesouro mais especial e lindo do universo. E a gente tem que ver o que que é. Ai, caramba, velho. E se for... Rafa, Rafa. E se for dinheiro pra sempre? Meu Deus. E se for tetezinho? Não, tetezinho eu acho muito difícil, né, Rafa? Porque, né, tetezinho é uma coisa meio única tua, assim. Ninguém gosta de tetezinho além de ti. Mas tá. Agora é a hora da verdade. Vamos abrir o baú. Vamos lá. Três, dois, um... E abrimos. Ah, não, velho. Ah, chocolate. Adorei, adorei, adorei. Ai, meu Deus. Melhor pendente que eu já recebi no mundo, no mundo. A gente derrotou um zumbi gigante pra ganhar chocolate. Sendo que eu não posso comer chocolate porque eu tô de dieta. Ai, que coisa boa. Olha aqui minha língua de chocolate. Ai, não tô sozinhada. Me dá. Ai, não. Eu não posso comer. A minha nutricionista vai me matar. Não, não, não. Eu não vou comer chocolate. Eu não vou. Rafa, eu vou pegar chocolate e para desfegar na minha cara. Eu vou te pegar. Ai, saco. Por que eu não posso comer meu chocolate? A gente tá aqui no final do vídeo pra dar um salve pra Brenda Mine Girl. É, como a Rafa não sabe falar, é a Brenda Mine Girl. Obrigada, Brenda, por fazer parte da Multidão. Vocês têm mais vídeos pra assistir aí no canal. Então é isso. Beijinho da Rafa, beijinho da Multidão e tchau. Uhul. Ratatatá.